Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar. Boa noite. Acabou ainda. Com licença. Vocês não estão no programa de ontem. Hoje é terça-feira. Hoje é outro dia. Hoje é terça-feira. Não falem assim da Carla Krieger. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2017. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa. E graças a Deus as notícias são as mesmas. Porque a gente não precisa pensar muito. Os artistas, as personalidades são as mesmas. Mudam as moscas, mas as exposições são as mesmas. Acontece que agora a fraude ou aprimoramento das coisas está chegando a um nível que nós não sabemos mais o que nós vamos fazer. Fraude agora no papel higiênico, senhoras e senhores. Como se não bastasse o que andam fazendo por aí, que em cada cantinho tem uma coisinha. Agora tem o papel higiênico. Estão roubando a metragem do papel higiênico. A qualidade já está ficando ruim. A gente tem que cuidar muito, né? Pois nada mais escapa agora da milha dos fraudadores. Desta vez, as autoridades comprovaram irregularidades na produção do papel higiênico e do papel toalha, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Não tem brincadeira, isso é uma coisa séria. Isso acaba tendo causas, né? No bolso do consumidor, porque você está pagando um produto de uma metragem e está levando menos metragem para casa. E o ministro Fachin continua, né? A cada dia ganhando um flash diferente. Agora ele autoriza, autorizou a Polícia Federal a interrogar o presidente Michel Temer. Pode ser por escrito mesmo, né? E ele tem 24 horas para responder as perguntas que lhe são entregues. E por aqui ficou tudo igual, como diria o coordenador, o âncora de um programa de rádio. Vou continuar aqui falando sozinho, enquanto vocês ficam todos centralizados e obcecados pelos seus smartphones. Atualizados, se atualizando. É, é. Enquanto eu falo, falo, falo aqui, vocês me dão a menor importância, é isso? É que eu, assim, você dá o assunto, levanta a bola que a gente entra na corrida. É, é bem assim, é. E aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Para o papel higiênico, porque foi o assunto. Pois é, o problema tudo é o seguinte, Magda, não é só a roubalheira que estão fazendo com a metragem inferior, ou a quantidade de toalhas de papel nos pacotes. O que mais me assustou em tudo isso é a higiene. E a falta de higiene, né? É, é assustador. Olha onde eles fabricam. Não, é porque já começa por onde você passa o papel, mas o problema não é só esse. Não, esse é o fim. É, esse é o fim. Não, mas imagina, você vai passar um negócio... E a qualidade está cada vez pior, né? Agora, o que me preocupa é que as fraldas para crianças, para bebês, também estão sendo questionadas no tocante à sua produção e montagem, no aspecto de higiene. Exatamente, tinha rato. Pois é, eu vi um promotor falando hoje que tinha rato, barato, rodando em cima do papel, das fraldas, das máquinas. Gente, uma fralda... Que anda em contato com a pele do bebê, é tão delicada. Gente, um bebê de semanas, você bota essas fraldas e um bebê de semanas, de dias. Depois a gente não consegue entender, os médicos não conseguem saber o que é que os bebês têm. As inflamações, as infecções. As alergias, as infecções, as coisas que as crianças mostram. Não, e as fraldas geriátricas também, porque a gente fica imaginando, ah, mas os velhinhos... Não, tem pessoas que estão no hospital internadas, debilitadas organicamente, com as suas defesas frágeis. Quer dizer, uma simples infecção, uma simples alergia dessa, pode provocar uma infecção e um problema mais grave. Sem dúvida. Então, sabe, eu acho isso extremamente preocupante. Eu acho que o Ministério Público Estadual não apenas tem que avançar as investigações, mas começar a divulgar as marcas que são sob suspeito. Porque a pessoa... Divulgar as marcas e botar quem é o dono? O presidente e o diretor? Tu é? Essa pessoa, sua escória é humana. Não, neste caso, do papel higiênico... As marcas eram divulgadas, os nomes foram divulgados, os nomes, os nomes já saíram. Os nomes saíram, as marcas, as empresas, tudo, eu não conheço nenhuma. Porque pensa bem, você entra no supermercado, pô, grande parte das empresas são sérias, estão produzindo a coisa séria, com cuidados, enfim, coisa e tal. Agora, como é que o consumidor vai saber? Tem ali os sete, oito marcas de papel higiênico, fraldas geriátricas, fraldas infantis. Pô, como é que ele vai saber qual é a boa, qual é a que passou pela mão dessa gente? Às vezes o consumidor compra mais barata? Normalmente, é óbvio que são as marcas mais baratas, né? São as mais baratas. Por que elas são mais baratas? Porque não tem a metragem que indica na embalagem, não tem a qualidade que tu acha que tem. Aí o supermercado ou os mercados têm que fazer, deveriam verificar a qualidade dos produtos que eles revendem. Que estão comprando, né? Porque ele não deixa de ser o intermediário. O que preocupa é o seguinte, é que, desculpe contrariar vocês, mas nem sempre o fato de ser mais caro é a garantia da qualidade. Também não. Isso me preocupa, porque muitas vezes para disfarçar, você coloca uma margem enorme em cima e... Só para valorizar. Para valorizar, e aí, então, confesso a você que me preocupo. O promotor de justiça chegou a dizer o seguinte, colocaram uma gravação no ar que as emissoras tocaram, a pampa tocou, todo mundo tocou a gravação. De dois comerciantes e produtores dizendo o seguinte, pô, mas o pacote fralda era mil fraldas. Teve um que veio com menos de 600. Aí, o comerciante, sabe o que o comerciante disse? Não, eu até entendo. Quando vier com 800, 800 e pouco, está tudo bem, porque a gente sabe que esse precinho, coisa e tal, é um precinho legal. Quer dizer, o comerciante... Já. É isso que a Carla acabou de dizer. Exatamente. O intermediário. Tem que começar a fazer a disfaradização. Entre o fabricante e o consumidor. Tem que pegar a cadeta? É isso, é isso que a Carla acabou de falar. Exatamente. Você faz isso. É o que faz barulho aí embaixo do teu sapato? É. Tem uma coisa que fala, quando tu te mexe. Não é teu sapato? Se faz isso nos Estados Unidos, sai algemado. É teu sapato, eu estou com... Não tem isso? Não tem isso. Não faz barulho. Deve ser, deve ser as embrenadas. É, porque quando ele se mexe, eu estou... Não será as ferraduras? É, eu não provoco a descer. Ele passou o negócio de cabelo, ficou bonito ali. Não, ele foi o Jorge Costa. Jorge Costa. Não, ele passou um produto para ficar branco. Para ficar branco? Foi? Você é bonita aquela cor, ele põe a azul? Não, é não. Azul é a camisa. Tu passou alguma coisa no cabelo para deixar azul? Não, não passei nada, gente. O Marnick disse. Peraí, tu fosse te cortar o cabelo hoje? No Jorge Costa. Tá, provavelmente no Jorge Costa. Ah. Você deve... Ele deve ter usado um shampoo apropriado para quem tem cabelos grisários. Muleta. Que é um shampoo que não tem nada de excepcional. É maravilhoso. As pessoas que têm cabelos brancos deveriam usar. É para tirar o arelado. Uma vez por mês, alguma coisa assim, que tira... Que evita que o cabelo branco, que naturalmente tem uma tendência a amarelar, realce o seu grisalho. Tá muito bem. Tô elogiando e ele fica bravo. Mas é que do jeito que tu fala, parece que ele não passou uma coisinha. É um negócio azul, diz o Marnick. Não, eu não sei o nome do produto. A Carla já tá gastando. É, eu quero comprar o chocinho. É, mas o próximo passo vai ser esse. É caro o negócio? É caro. Não importa se é caro, 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 se é caro. É caro o negócio. É caro o negócio. Convidou? Não. O que vai ser dessa vez? Mas isso é convite só, isso não quer dizer que seja efetivado, né? Vai ser só pão com álice. Mas eu acho que tu tá arriscado da listinha dele, depois que tu falou, Rôles. Não, é que assim, ó, a última vez que ele foi, ele comeu só picanha de gado e de búfalo. Dessa vez eu vou convidá-lo pra picanha de gado. Não, falou de búfalo. Vou ser viazinha. Vou ser viazinha. É a vingança. Porque aí ele pode falar à vontade. Falando em convidados, eu quero dizer aos senhores que o nosso telespectador, nosso amigo que esteve aqui e nos deu canetas e coisas de presente, não é essa aqui, é uma parecida, tá? A Manso Aranha Pinto Dias esteve aqui e deixou para todos nós aqui do Atualidades Pampa um convite, aquele que é o presidente da Associação Brasileira de Integrantes do Batalhão de Suez do Rio Grande do Sul, para a solenidade de restauração do monumento aos integrantes do Batalhão Suez e homenagem ao Dia Internacional do Peace Kickers. Keepers, que é agora neste dia 31, conhecido como amanhã, né? 31 de maio, às 10 horas da manhã, na Praça dos Açorianos, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre, quando eles farão então essa solenidade de restauração do monumento. Lembra que tinha se depredado o monumento, enfim, eles fizeram a restauração, então ele está convidando toda a nossa equipe e nós estamos transmitindo esse convite a quem nos assiste também, porque é na praça, é aberta a população, é ali no Centro Histórico, então a partir das 10 horas da manhã tem essa solenidade. Numa tradução livre, Peace Keeper é pacificador. E é o nome de uma das mais belas músicas da banda Fleetwood Mac. Muito bem. Procurei lá, Peace Keeper, Fleetwood Mac. Obrigada pelo convite, cumprimentos. O que tu recebeu aí, bonitinha? O governador Sartori tem aí, eu não esqueci. Bonitinha é ele? Não, porque eu vou entupir de notícia hoje. Eu tenho um monte de fofoca pra fazer. Ah, então vai. Vamos lá, primeira delas. Hoje vai ser o momento. Trem em 24 horas, Barney, na política. Te choca? Não. O Vitorino disse que vai falar bastante hoje. Porque tem muita fofoca, vai ser 95%. Magda, Magda, eu queria mandar um abraço aqui. Uma coisa muito legal que acontece em Futebolag. Para aí, para aí, para aí. Pensa um pouquinho. Pode começar? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai meia hora. Começa de novo, por favor. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Índio Carvalho, do 20 barra 9, que diz o seguinte, quando vai uma mulher bonita no 20 barra 9, estoura a boca do balão. Quando eu vou, é a mesma coisa que uma mulher bonita. É uma curiosidade das pessoas chegarem perto lá. E esse é um lugar que trouxe a noite de novo para aquele eixo que eu amo muito, que é a Pá de Chagas, junto com o Edário Ribeiro. E o meu programa na Pá de Chagas já passou de 4 mil visualizações, a história da Pá de Chagas, no Facebook Chicão Tofani Oficial. E hoje, continuando a semana, a Armani, homenageio Jorge Armani, que é o maior ferrarista do planeta, que a Ferrari, que é o monte de caro, com a Armani, que Marco Allenberg usou no filme O Apostador, como eu já falei anteriormente aqui no programa. Aliás, eu gostei muito daquele programa que vocês fizeram sobre a Pá de Chagas. Bacana, né? Eu vi que curtiu. Achei que tu fosse, assim, até muito delicado, porque eu fiquei na dúvida se tu ias corrigir o Claudio na hora que ele disse que eu estava chamando a Padre Chagas de Calçada da Fama, que não é a Calçada da Fama, é a Fernando Gomes. A Calçada da Fama começou no outro lado. E era a Fernando Gomes, né? Era no início, ele não conversou. Aí isso foi legal, eu digo assim, será que o Chicão não vai corrigir? É que eu tenho muito fair play. É, se tu tivesse, se fosse muito delicado. Porque o cabelo está muito bonito. Muito obrigado. O Chicão faz um programa legal. Deixa eu concluir. Você vai falar sobre esse assunto ontem porque eu vi o programa, então deixa eu falar agora. Deveria ter corrigido, porque muita gente acha. Não, mas ele corrigiu assim na hora certa. Na hora apropriada ele falou, gostei muito, ficou muito bacana. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Parabéns, ficou muito legal. Muito bem. Depois dos comerciais do Trumbadinha, vamos para a notícia. É o seguinte, o governador Sartori decidiu mudar a estratégia na privatização de algumas empresas públicas aqui do Rio Grande do Sul. Ele não conseguiu aprovar a proposta para a supressão do dispositivo da Constituição Estadual que obriga a um plebiscito para que qualquer empresa pública seja privatizada. Muito bem. Não conseguiu aprovar porque a oposição não deixava aquela coisa, porque a oposição dizia que não, tem que ouvir a população, como é que o governador quer fazer, tirar o direito da população de opinar. Mas ele virou a mesa. Aí o governador hoje virou a mesa e disse o seguinte, eu quero então pedir o plebiscito, já que a Assembleia tem que autorizar. Aí a oposição disse que não quer o plebiscito. Ah, por quê? Quer o quê então agora? É do conflito para agora, né? Olha a exculambação que é a oposição à esquerda na Assembleia Legislativa. Aí em 24 horas mudou o disco. Quer dizer, antes a população tinha que ser ouvida. Aí pedir para a população ser ouvida, eles não querem que a população seja ouvida. E o que eles querem? Nada. É uma incoerência absoluta, querem parar o Estado do Rio Grande do Sul. Mas foi o que o deputado hoje pediu, o Gabriel pediu. Quer dizer, esses caras quebraram o Rio Grande do Sul e agora querem sufocar o Sartori com uma decisão inacreditável. Governadores aí, o Sartori pediu hoje um plebiscito para 15 de novembro. Sim, eles querem o plebiscito, então vão fazer o plebiscito. Aí a oposição não quer, está tentando derrubar. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Quando eu digo, Magda, que não existe oposição política, existem interesses pessoais no Brasil, porque isso é o típico exemplo, eles não estão interessados no Rio Grande do Sul. Eles estão interessados, interesse pessoal e político deles. Quebraram o Rio Grande do Sul, no governo da Assogemão. É esses caras da oposição que quebraram. Vocês que quebraram. Não vem dizer que era, quebraram sim. Mais de 4 bilhões sacaram dos fundos de depósitos judiciais. E estufaram o diário oficial para empregar a companheirada. É, fizeram o diário. Deram aqueles aumentos. É, deram aqueles aumentos irresponsáveis que ninguém consegue pagar. Exatamente. Quebraram o estado do Rio Grande do Sul. E agora querem sufocar o Sartori, que quer vender empresas, que a gente está vendo que estão tendo encrenca. A CE, depois daquela ação trabalhista nebulosa, que teve que gastar milhões de reais e tirou a capacidade de investimento da empresa, a CE hoje está paralisada, congelada. E é importante, Gustavo, que fale sobre isso e que se esclareça desta maneira, que fique claro, porque as pessoas às vezes não acompanham, né? É exatamente assim como você está dizendo. Primeiro, ele mandou uma proposta. Não quiseram suprimir o dispositivo. Não quiseram, muito bem. Tem que ouvir a população, tá bom. Tem que ouvir. Então, vamos ouvir a população. Também não querem, quer dizer, o que querem? É que eles querem atrapalhar. É que eles querem não fazer nada. Magda, tem sindicalista dentro dessas empresas. As pessoas precisam entender isso. Tem sindicalista dentro dessas empresas, que são da turminha, que ganham dezenas de milhares de reais. Salários incompatíveis com a condição econômica dessas empresas. Na ação da CE, a gente já sabe. Aí alguém diz assim, ah, mas a Sulgás dá lucro. Não, já foi explicado como é que é a Sulgás, né? A CE dá lucro. Não dá. Não dá. A conta da CE, a gente... Não fecha, não fecha. Mas a gente mostra, a gente mostra. Então, assim, aí você vai ver lá na CE, ah, que é o salário de quem, ah, tem um sindicalista lá que ganha não sei quanto, que é presidente... Vitoreno, a verdade, a verdade... Cabidão de emprego? A verdade, a verdade. Eu acho que não é nem... Quando a gente fala assim que é um cabidão de emprego, a gente se torna até, eu acho que antipático, sabia? Parece que a gente é contra as pessoas que trabalham, não. Não, não. É que a CE é inviável. Daqui dois anos a CE não é mais nossa. Ela pode perder, inclusive, a concessão. A gente perde a concessão, não vai ter mais luz. A Eletrobras vai caçar a concessão porque ela não tem capacidade de investimento. É que é uma conta matemática. É uma conta matemática. Fala, Marlin, desculpa. Não, eu só gostaria de dizer que a verdade é que quando a esquerda vai para o poder, ela não quer abandonar mais. A esquerda, ela quer permanecer sempre no poder. Hoje, vendo uma referência ao jornal britânico Financial Times, dizendo que essa crise política no Brasil vai agravar ainda mais a depressão. E se continuar do jeito que está agora, o ano que vem, o ano de 2018, será um dos piores anos da história do Brasil. Aí eu me lembrei de um comentário do grande economista Roberto Campos. Roberto Campos, que foi ministro na época dos governos militares, teve uma formação bastante forte em economia nos Estados Unidos, foi professor nos Estados Unidos, que dizia o seguinte, o Brasil continua sendo uma colônia, só que mudou a sede. Antes, ela é Lisboa e agora é Brasília. Tem razão. E ele tem razão, professor Eduardo Campos, porque é Brasília. É Brasília, nós somos dependentes deste bando de energúminos e neófitos em política que estão lá destruindo esse país. E eu fico ouvindo e fico revoltado, porque eu falo com dezenas de pessoas todos os dias. Hoje eu encontrei um cidadão, que ele está nos assistindo agora, ele é vigilante. Sabe como é que eles estão fazendo agora para contratar vigilante? Eles contratam porteiro, que para vigilante tem que pagar o dobro. Exatamente. É porteiro, não é mais vigilante. Isso eu não tenho mais emprego. Eu vou perder 600 reais o meu salário agora, mas nem de porteiro eu consigo mais, meu amigo. Eu estou um ano desempregado, me agarrou na rua hoje ali, ele assiste o programa todos os dias, etc. Então, esta que é a situação. Nós somos uma colônia de Brasília. Tudo tem que pedir pinico, desculpe a palavra, para Brasília. Então, a situação, Vitorino, está grave demais. Não sei o que vai acontecer. Não, eu concordo com você. Concordo, mas só que não usa pinico, fala urinal, é mais elegante. Urinal. É. É mais elegante. Olha aqui, estava vendo aqui, esse material que a gente recebeu aqui, que são as cláusulas, que é a situação da CEA, sabe? Nós vamos perder a concessão, sabe? Não é porque tem salário disso, não é nem esse o caso, entendeu? Quem vai perder a concessão, quem vai privatizar vai ser eletrobrano. Exatamente. Aliás, eletrobrano está todo... Ou vão vender para os chineses. Exatamente. Vai acabar, porque estão cobrando tudo. Aliás, a eletrobrana está toda enrolada, né? Uma usina de 1 bilhão e 700 milhões não está funcionando. Sabe por quê? Porque a eletrobrana não paga a Petrobras pelo fornecimento de combustível. A dívida da eletrobrana com a Petrobras é milionária. Olha que esculhambação. O governo que estava e o que está também, porque alguém tem que botar em ordem isso. A eletrobrana deve dezenas de milhões de reais para a Petrobras. E a direção da Petrobras decidiu que não vai mais fornecer combustível para uma usina que custou 1 bilhão e 700 milhões à eletrobrana. O que eu não entendo é como é que continua o fornecimento mesmo eles sendo devedores. O que me assusta é escolher uma sã. Mas não é um governo central? Sim, um governo só que tem o controle da eletrobrana, da Petrobras. Eles conseguem fazer esculhambação dentro de casa. É o cara que não acha a cueca dentro da gaveta. É o caos. Que ele guardou. É o caos, é o caos. Falando em Brasília, na confusão de Brasília, a crise é constante. Aliás, o jornal que o Marni colocou, o Financial Times, falou que se acham que Temer no poder resolve a crise, e para eles isso está bem errado, que não é o Temer que vai resolver a crise. Bem pelo contrário. Falando em Temer, então, a gente já colocou que no domingo ele fez uma troca nos ministérios. Ministério da Transparência, que tinha o Torquato, foi para o Ministério da Justiça. Alguns dizendo que aí o Gustavo foi bem em fato e tentando sim dar um freio na Polícia Federal com relação à Operação Lava Jato. E o que o Temer pretendia? Que Serraglio, que era o ministro da Justiça, e segundo o Aécio Neves, nas gravações que foram reveladas agora com o Joesley Batista, o ministro fraco, que não intervinha na Polícia Federal, então ele tentaram colocar ele para o Ministério da Transparência. Mas ele disse que não, não tocou, negou. E isso tudo, qual é o resultado disso? Ele é o titular da cadeira na Câmara de Deputados, que hoje está o seu substituto Rocha Loures, que é o homem da mala. Quer dizer, se ele volta para a Câmara de Deputados, o Rocha Loures perde o foro privilegiado e vai para Curitiba. E aí vem toda a questão que, estando na mão do juiz Sérgio Moro, ele pode ser preso a qualquer momento, estando na mão do juiz Sérgio Moro, o processo, quem sabe, ele fará uma delação premiada. Sai do STF. É crise. É crise no governo federal. Mas... Agora, eles... Já tem uma alternativa. Já tem uma alternativa. A alternativa é entregar o Ministério para outro deputado do Paraná e ele estaria na vaga desta... Exatamente. Ele só... Quer dizer, nada é para o bem do Brasil. Nada. É tudo para o bem dele. Ou seja... Não é assim, um bom nome para o Ministério da Transparência. É um bom nome para salvar o presidente Michel Temer. Por quê? Por quê? Rocha Loures não pode ficar sem uma cadeira na Câmara de Deputados, porque ficando sem uma cadeira na Câmara de Deputados, ele fica sem o foro privilegiado. Esse é o Brasil. Bom, e ele, que já estava em tratativas para delações premiadas e tal, ele agora, o pai dele, procurou um novo advogado. Sim, porque o advogado ontem foi embora. É. Doutor César Bittencourt. Um gaúcho que tem uma banca, um escritório poderoso, fez mil especializações, enfim, na Espanha. Ocupou durante muitos anos a bancada do programa Câmara 2. Conheço ele bastante, hoje estava ouvindo a entrevista dele. É um experto nesse assunto. Tem um grande escritório em Brasília também. É contra a delação premiada, inicialmente. E a entrevista dele já foi... Que mala! Que dinheiro! Quem disse que tinha dinheiro dentro da mala? Quem disse que ali dentro daquela... Que dinheiro! Que 35 mil! E assim ele foi durante a entrevista. Então, por que ele devolveu, então? É, é com o dinheiro dentro. Por que ele devolveu? Ali ele assinou uma confissão. Mas tu já viu? Eu acho que, com todo o respeito que me merece esse advogado, mas ele teve essa postura, começou muito mal. Muito mal. Não, não acho que... Porque foram entrevistá-lo, ele disse, eu não sei, eu não falei com o meu... É, seria mais elegante dizer isso. Olha, eu não sei, não falei com o meu cliente, não, tem que tomar conhecimento do processo. Quem disse que ele pegou uma mala com dinheiro? Ele abriu a mala na frente de vocês? Não, ele só pegou a mala, saiu comendo... Não, mas quem é que disse que dentro daquela mala tinha dinheiro? Mas, sim. Não, ninguém viu. Não, mas o advogado... Sim, mas é que é fraco o argumento. Alguém não, mas alguém viu, alguém viu o homem esse. A própria polícia preparou esse... Não, mas o homem esse, alguém viu ele abrir aquela mala, aquela mala tinha dinheiro? Não, mas é... Não, não é que é isso aí mesmo. Não precisa. A pessoa que entra com uma mala dentro... Não, eu não estou entrando no resto. A polícia é o povo, não precisa preparar. A pessoa entra dentro do restaurante com uma mala já preparada, com uns 500 mil reais e entrega a mala. Marcado, numerado, tudo. Não, não, não tem como, não tinham duas malas dentro do restaurante para ele sair com a mala vazia. Ele saiu com a mala cheia de dinheiro, isso aí... Não, eu não tenho nada, a bota nem a favor. Na verdade, sim, na verdade... O que eles vão tentar é dar migué. Ele está tentando dar migué, porque é o seguinte... Porque a estratégia é a seguinte, é manter esse deputado no STF, que aí é garantia de que tem gaveta lá que não se acaba mais. E em caso de não ficar muito tempo na gaveta, qualquer tese maluca vai para o STF inocente. Ah, não aprova, vai não sei o quê. A gente já viu, o STF não gosta de condenar político. Exatamente. Por que todo mundo está desesperado pelo foro privilegiado, todo mundo se desespera para ir para o STF? O Moreira Franco está escondido debaixo da mesa até agora lá, por quê? Todo mundo quer ir para o STF. Quer dizer, a credibilidade da maior corte brasileira, infelizmente, tanto no mundo jurídico quanto agora junto à opinião pública, está muito comprometida. O STF precisa reagir com decisões fortes. Eu pergunto para vocês quem é que não está comprometido. É, mas está muito difícil. Quem não está comprometido? Gente digna. Quem? O juiz Sérgio Moro, hoje, se ele se candidatar a síndico de prédio ao presidente da República, ele é eleito. Ainda sim. E digo mais aqui, esses promotores já sabem disso. Essa garota... Sim, mas quem diz isso, tu vai ver nas duas uma. Ou é jurista recalcado, com a fama do Sérgio Moro, que está fazendo... Não, o povão é a petralhada, né? A petralhada eu odeio o Sérgio Moro. E agora a PMDzada também odeia o Sérgio Moro. Claro, está pegando todo mundo. Exatamente. Está pegando todo mundo. Agora, brasileiro, aquele que trabalha de manhã, que recebe seu contra-cheque cheio de descontinho, que pegue o ônibus, que pegue o ônibus, aquele que trabalha, que paga as contas, que paga os seus impostos, esse votarinho não serve por amanhã. Tá, calma, calma. Não, estou indignado. E outra coisa, o Renan, o Renan, vamos deixar para saber que lado ele está. O Renan, depende a hora. Estou muito em dúvida. Depende a hora. Para onde ele for, eu estou achando que a gente não pode... Tem uma história. Olha, ontem... Tinha que fechar esse congresso. Não, é um horror. 22... Infelizmente, eu digo isso. 22 dos parlamentares do PMDB se reuniram para discutir a situação do Renan. E aí eles propuseram o seguinte. Renan, para você não ser posto para fora da liderança do PMDB, você amanhã dá uma entrevista apoiando o Temer, dizendo que repensou sua posição. Viu a entrevista que ele deu de manhã? Não, não vi. Essa. E ele não vai sair, né? Não vai sair. Cris Marti, notícias. Vamos dar. Tem algumas notícias aqui do Noticiário Internacional. Vamos lá. Falar que a Ariana Grande, depois do atentado que aconteceu no show, no fim do show da Ariana, que vitimou 22 pessoas e feriu mais 64. Após isso, a Ariana Grande se reuniu com alguns produtores, outros artistas, e nesse domingo vai acontecer um show num estádio de Manchester, o estádio Old Trafford, onde a Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry e Coldplay vão se reunir para fazer um show e toda a renda será revertida para os familiares das vítimas do atentado de Manchester e também para aqueles que ainda estão no hospital. Uma comoção mundial dos famosos envolvendo esse atentado. E a Ariana Grande se posicionou, conseguiu uma brecha na agenda, vai ser nesse domingo 4 de junho e vai ser transmitido pela rede BBC de Londres. Então, além de ser um mega show com artistas da maior grandeza da música pop, também vai ser transmitido ao vivo pela BBC. E de Brasília, eu queria que vocês me dissessem ou me esclarecessem o depoimento que o Michel Temer deu hoje, falando que o Brasil vai chegar, que ele vai chegar até 2018 com a casa em ordem. Ou seja, ele vai assassinar uma geração inteira de aposentados e aí vai sobrar dinheiro para ele. A casa em ordem. A gente vai conseguir fazer isso. Mas o que é a casa em ordem para o Michel Temer? A casa em ordem quer dizer o seguinte, entrega a Previdência Brasileira à iniciativa privada, que vai proliferar tubarão para todo lado. Então a casa em ordem é para quem? Para ele? Não, é a turma dele, porque o brasileiro mesmo está odiando. A reforma da Previdência é unanimidade negativa. E a reforma trabalhista tem muitos pontos nebulosos, e eu já disse aqui, pelo menos um deles eu já destaquei. Ele está exercitando a neurolinguística, ele está se convencendo que ele vai ficar até o final, até o final, até o final. Eu acho que ele vai ficar, mas... Eu sei, mas que ele não vai fazer isso que ele tem. Mas que isso que ele está tentando fazer é um absurdo. Agora, se ele fizer isso, anotem, hein? Ele elege o Lula. Porque o Lula vai subir no palanque e vai dizer, olha isso que o Temer fez, eu vou desfazer tudo se eu for eleito. Pronto, elege o Lula. Eu gostaria de fazer uma reclamação. Faça a reclamação. Quanto ao senhor Chicão Tofani. Pois não, faça. Eu gostaria que a senhora Cris Bat me apoiasse. O senhor Chicão Tofani, sabendo que a dona Cris, nós somos colorados, está programando... Já vai falar demais. Vem com camisa verde, quinta-feira, num sentido de deboche contra os colorados. Também sou colorada, viu? Palmeiras é time argentino? Não, mas... São Paulo, o senhor é gaúcho. O senhor é gaúcho, 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 nem aspirina, com uma dor de cabelo. Não, não, eu gostaria de entender a lógica. São Paulo é o país, o Brasil é o resto. E infelizmente é verdade. Está até palmeirense agora, é isso? Tá bom, gostei. Eu trouxe para quem não quiser, trouxe para quem não quiser. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas aqui tu já me disse que era Manchester, que era Grego, que era Colorado, que era Palmeiras, que era Juventus. É que assim, além de ter um time, além de ter um time em cada lugar do país, ele vai ter um time em cada estado. Vocês sabem deixar hoje, a pessoa tem direito de fazer o que ele quiser, porque vai querer mandar na vida dele agora? Ah, vai ficar andando em cima do muro, assim, é isso? Aí tu não quer namorar com ele, não quer sair com ele para cantar na vida dele? Bonitinha é bom, né, Magna? Mas não é feiável, então é feiável. Quer dizer? Chatinha, chatinha. Não! Chatidinha, chatinha, metidinha. Quer dizer que ele, por... Metidinha? Quem tu quer te meter na vida dele? Mas que defesa! É, pois é. Deixa eu falar. Não é defesa. Porque ele deveria estar do lado dos irmãos dele. É verdade. Nós somos irmãos. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Do time dele. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A Jéssica tem razão. Eu quero ver nessa bancada de vermelho. Um de cada vez. Dizendo que tu está de vermelho em homenagem ao Esporte Clube Internacional. Eu tive hoje de vermelho em homenagem a Ferrari. Ah, de Ferrari. Em homenagem a Ferrari. E a Mani. O que que eu disse? Que eu quero que tu esteja de vermelho em homenagem ao Esporte Clube Internacional. Ainda quero ver isso. Olha que mensagem recebida no Instagram. Vai fazer. Olha a mensagem que eu acabei de receber. Por favor, todos juntos ficam uma chatice. Ninguém entende nada. Ninguém entende. Eu vi o programa de ontem. É muito chato, gente. Por que você olha sempre pra mim? Porque tu que fala sempre com todo mundo. É, tu que não deixa ninguém falar. Tu tem um eco de todos. Eu vou... Não, não vou embora. Vai embora, sim. Não, não vai. Fica aí. No Instagram agora, o Sandro Afonso disse assim, manda um beijo pra mim. Manda um beijo pra minha patroa, Simone Borges. E por favor, pede para o Chicão e para a Jéssica me convidar para o Casório. Oi, que isso? Não. Não vai haver Casório. É que é muita DR, gente. Eu acho que vem choradinho. Que nada de ampla. Pessoas, elas discordam de opiniões. Então, aqui nunca vai ter um acordo, entende? Eu vou me casar com uma mulher que eu tenho um acordo. Eu vou me casar com um amigo. Eu quero me casar com uma mulher que vai me instigar todo dia. Não, não. Os dispostos se atraem. Os dispostos se atraem, não os opostos. Bom, olha aqui, boa noite, bancada. Gostaria de ressaltar uma indignação sobre o assalto na Avenida Cis Brasil, na loja de videogames. Ele mandou esse e-mail 1925. Eu acredito que deve ter acontecido mais ou menos por ali. Os ladrões, em dia claro, renderam o atendente, mais dois clientes, saíram da loja normalmente, sem esconder o rosto e nada aconteceu. Não existe mais medo nem intimidamento, visto que a Avenida Cis Brasil está cheia de policiais. E mesmo assim, ainda nada mudou. Abraço, Vitor Castiel Prestes. Tem uma coisa que eu já estou contra a bancada. Pois é. Porque a bancada fala de Temer, fala de Dória, fala só dessas coisas, só não fala do único cara que pode endireitar o país. Jair Messias Bolsonaro, por um preconceito. Ontem vocês falaram dele mais de uma vez. O senhor Vitorino não fala. Fala, só fala que o Lula vai, porque não sei o quê. Esses caras não ajeitam nada. É Jair Messias Bolsonaro, porque esse Dória é outra almofadinha. É almofadinha porque eu namorei a esposa dele. Posso dizer isso aí. Tá bem. Boa noite, Magda Beatriz. Creio que agora que o Michel Temer vai ser investigado... Não, não, isso é palmeia. Não chega perto da operação. Bom, vamos voltar para as notícias, porque vocês estão brincando de um provocar o outro. Desde ontem, que eu já percebi. Não, o traumatismo é um problema com o Michel Temer. Boa noite, Magda Beatriz. Creio que agora que o Michel Temer vai ser investigado pela Polícia Federal, a chapa ideal para governar o Brasil é fazer uma eleição, o Sérgio Clavelli escreveu isso, com William Shakespeare e Winston Churchill e como ministro da Educação, a professora norte-americana, Stacey Telling. Não sei quem é. Magda sugira outro nome para o Ministério da Justiça, o falecido ator britânico Roger Moore. Assim, o fantasma lá no Planalto não chega perto dessa baixaria toda. Tá, é que se eu não leio, o Sérgio depois fica chateado. O Jorge Costa mandou uma mensagem aqui, agradecendo a citação dele e disse que o senhor Atílio, de 89 anos, não perde um programa da gente, está assistindo nesse momento. Manda um abraço. Senhor Atílio, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho, olha no alto dos seus 89 anos, receba o nosso abraço. Bom gosto e elegância não tem idade. Não tem idade. Carla, o que que é backup no iPhone que está pedindo aqui? É fazer, arquivar as coisas. É, sabe fazer pra mim? É pra tu armazenar. O meu backup não está funcionando. Meu Deus do céu. Eu também estou com problema com a relação a isso. Ontem, falasse aí na insegurança, vocês viram a notícia que ontem de noite, em Santo Antônio da Patrulha, morreu um jovem de 19 anos e uma criança de 4 anos que estavam no sofá da sala e bandidos passaram atirando na casa. Foram mais de 100 tiros de submetralhadora. A polícia recolheu lá 90 e tantos, como é que diz o projetos? As cápsulas, exatamente. 90 e tantas cápsulas, quer dizer, e não era nenhum dos dois. Não era pra nenhum deles. Nenhum dos dois era o alvo. Era o irmão deles que parece que tem envolvimento com o tráfico, porque esse menino de 19 anos tinha a ficha limpa. Um homem e uma mulher escaparam, jogaram no chão. Exatamente. Olha que horror, gente. 100 tiros de submetralhadora. Mas é que as penas são muito brandas no nosso país, não acontece nada. É impunidade, é o país da impunidade. As pessoas não entendem isso. Quanto essas leis não mudarem, as penas não forem severas. Eu tenho medo de ir pra cadeia. Tem que botar um cutiço. Até onde foi informado, Márcio Barcelos, esse ato foi demandado de dentro de um presídio. O outro, sabe? É uma guerra de tráfico. Como é que permitem? Eles sabem de onde... O Beramar, o Beramar manda no país. Manda, manda. Não manda, eu tô errado. Tem que negociar com ele. Ah, para com isso. Eu acho que o Ficão tem razão. Tem que chamar eles negociar com ele. Tem que chamar, que nem foi em Bogotá. Meu irmão, meu irmão. O que vocês querem? Para parar com esse negócio. O que vocês querem? Querem aquele morro? Aquele morro é de vocês. A humanidade está perdida. Porque daí hoje, eu acabei de ler. Cheguei, cheguei. Enchei os olhos de lágrima. Porque assim, eu não consigo ver nada contra a criança. Uma criança de dois anos. A própria avó, a criança já tinha sido abandonada pela mãe. O pai morreu. Ela estava sendo criada pela avó há dois aninhos. Filmaram, porque escutavam a criança chorando, chorando, chorando. Os vizinhos, não sabiam o que acontecia. Mas então, ela estava no pátio com a avó. A avó batia na criança. Chutava. Chutava a criança. Chutava. Pagava a criança. A própria avó. O que esperar de uma criança que cresce numa casa assim? Marginal. Marginal. Só pode ser, Marni. Porque vai chutar os outros. Vai querer bater nos outros. Faz isso com o animal, com o cachorro. Dá pontapé no cachorro para ver se ele não vai ficar coado. Daqui a pouco ele vai te morder. Exatamente dois aninhos. Exatamente. O próprio neto. Quer dizer, não dá. Perdeu a guarda da criança, foi para um abrigo. Quer dizer, não dá. Aí essa criança tenta ser adotada. Ai, vamos tentar recuperar o laço com a avó, que é a avó que existe. Não, não tem recuperação desse laço. Uma avó que faz isso com uma criança de dois anos não merece nunca mais ver esse neto na frente. E tomara que alguém consiga adotar essa criança. Fiquei com pena. Amanhã tem uma palestra em Portugal, em que quatro juízes do mundo inteiro foram escolhidos como os maiores nomes contemporâneos da justiça. Entre os quais? O juiz brasileiro Sérgio Moro. Ele é eleito hoje um dos maiores juízes do mundo e um dos maiores adversários da corrupção e do crime no Brasil. Virou um herói. Amanhã ele recebe uma homenagem em Estoril, em Portugal, onde ele será homenageado junto com outros três juízes do mundo inteiro. Tem um juiz italiano, parece que tem um espanhol e tem um americano. São juízes com sentenças pesadas e que lutam contra o crime organizado, o crime do colarinho branco. Não é o batedor de carteira, não. Os grandes criminosos. Esses foram escolhidos pela comunidade europeia, os quatro maiores juízes do mundo da atualidade. A vida do Moro, que deve ter sido investigada, até a vacina que ele tomou de sete anos de idade, para poder despenestrar. É um mapa que ele tirou na prova no mundo, a sexta série. Aí a gente vê esses pensadores muquiranas do direito aí, ah, o Sérgio Moro, Sérgio Moro é não sei o quê. Ah, Sérgio Moro, porque é a barbaridade que o Sérgio Moro fez. Coitadinho, porque é o réu, porque não sei o quê. Chupem, babacas. Sérgio Moro é um dos quatro maiores juízes do mundo. Que termo é esse? O que é isso? O jornalismo, chupem babacas, que que é isso? Se fizeram no plebiscito, e antes sendo colocada a população, as contas destas estatais, que vem ao encontro da notícia que o Gustavo Vitorino leu, comentou agora há pouco, da dificuldade que o governo, José Ibsartori e seus representantes na Assembleia Legislativa, né, a dificuldade que ele está de conseguir votar, conseguir que a Assembleia coloque em pauta e vote o seu pacote ou a sua intenção de vender as estatais, enfim, e agora tentando um plebiscito e que igual a Assembleia se recusa a votar. E aí o nosso telespectador diz isso, que se fizerem o plebiscito e antes sendo colocada a população, as contas destas estatais, lucros, despesas e prejuízos, sinceramente sobrarão poucas, pois só é contra sindicatos e corporações, a população quer pagar a conta, garanto que é a favor da privatização, é o que diz o seu Manuel Azevedo. Está truncada a mensagem dele, mas ele acredita que se mostrar para a população a realidade destas estatais, a população vota pela... Sim, mas eu acho que hoje, numa eleição, a população votaria pela privatização. Sim, é isso que ele disse. Eu acho que é... Que se mostrar, se abrir as contas... Claro que vai ter barulho, né? Ah, não! Os sindicatos vão fazer barulho, vão tumultuar, né? Eles vão fazer barulho. O pessoal que tem, digamos assim, negócios com a CE, com a SUGAS, coisa e tal, vai reclamar. Porque empresa privada, ou você mostra serviço, desempenho, ou você está fora. Sim. A imprensa privada é meritocracia. Agora, a empresa pública... A Cristina Zambiase já não concorda muito com essa adoração que nós temos pelo Zambiase, pelo Sérgio Moro. Ela é Zambiase. Trabalho, pago meus impostos como pessoa física e jurídica. Não sou de nenhum partido político, porque não se salva um. E digo com todas as letras, não acredito no senhor Sérgio Moro. Muita mídia e pouca ação. Logo estará se candidatando a algum cargo importante. Beijos a todos. Cristina Zambiase. Falando em partido... É a opinião dela. Falando em partido e o que pensar do PMDB que resolve preservar calheiros na liderança do partido, uma sigla que não tem vergonha na cara. Jorge, de Tramadaí. Todos na mesma vaga. Uma sigla agregada. Luiz Correia de São Leopoldo pergunta, a manifestação mais inteligente do brasileiro não seria ficar em casa no dia da eleição? Então, ninguém sair para votar ou então anular o voto? Eu não concordo. Eu acho que tem que votar. Eu acho que tem que votar. Não sei os demais. Boa noite, Carla. Se você não se interessar pela política, os maus que se interessam não vão cuidar dos seus amigos. Todos nós somos políticos. O mundo não vive sem política. Não tem como. A arte de viver é a arte da política. É verdade. Boa noite, Carla. Sabe se o governo pagará a folha do funcionalismo amanhã? Pergunta a Rosa. A folha não. 3 mil. Hoje saiu 3 mil, né? 3 mil reais parcelado e 3 mil é a parcela inicial, né? E o município também vai dar um tranco. Vai, a partir de junho. Isso aí, a gente estava falando em fevereiro, o Márcio disse aqui, olha... A partir de junho. É, um ou dois meses vai estourar porque acaba o dinheiro do IPTU, o recolhimento do IPTU, e aí o caixa vai sofrer solução de continuidade. É que tem um gatilho, Magda, na lei orgânica do município, tem um gatilho que obriga a prefeitura a dar reajuste obrigatório aos funcionários. E se tiveram o último reajuste, 9 vírgula não sei o quê. 9 vírgula não sei o quê. Reposição do gatilho, não sei o quê. Olha aqui, ó. A arrecadação caindo e os gatilhos puxando o salário, não tem como. Eu sei que amanhã os funcionários do município vão mandar e-mail me xingando agora, amanhã. Mas, pô, gente, tem que ser realista. Quem está pagando isso somos nós. Quem está pagando isso somos nós, contribuintes. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A economia está parada, as obras estão paradas, as obras da Copa estão paradas. Tem obra, Marne? É só tirar um tapume, não sei o quê, mas a construtora não entrega, não assina o que. Porque não recebeu o que não recebeu. Sabe? E aí os caras, eu entendo que eles estão preocupados com o salário deles, com o dinheiro deles. Agora, eu sempre disse aqui, eu não culpo o funcionário público. Eu não culpo o funcionário público. Ele está no direito dele, defender o seu salário, defender as suas condições de trabalho. Eu culpo os gestores. Concursos e sistema de concursos. E Porto Alegre foi vítima de má gestão ao longo das últimas décadas. Aconteceu o que era previsto. Quebrou. Quebrou. Porto Alegre está quebrado. Mas o Fortunati disse que não, que estava tudo bem, que as finanças estavam em dia, que o Porto Alegre tinha um superávit e tal. E aonde está tudo isso? Eles também nunca reconhecem, né? Não querem fazer o alarde. É, eu não entendo isso aí. Todos os dias. E todos eles têm as maiores explicações, como este advogado aí que falou, mas alguém viu a mala? Mas como? Como assim, gente? É. Quem não viu a mala? Esse advogado, tudo bem, ele está usando o dinheiro dele. Ele pode tratar a opinião pública como boboca, mas ele não trata juiz como boboca. Ah, mas o juiz vai rir da cara dele, né? Ele vai começar... O cara concordou, devolveu o dinheiro, depositou em juízo. Tem que ter o seguinte, uma coisa é você lidar com um juiz experiente de uma vara criminal, outra coisa é lidar com o STF. Bom, é. Alô, Vânia... Desculpa. Não, é que eu ia dizer que eu acho que a IPTC vai ter que começar a atuar dentro dos shoppings de Porto Alegre. Essa notícia é bombástica dela aí. Porque, desculpa, né? Eu rindo, mas foi um acidente, uma idosa de 78 anos, ela foi atingida na tarde do último domingo por aqueles carrinhos de pelúcia, sabe aqueles bichinhos de pelúcia motorizados dentro do shopping? Esse foi dentro do shopping total. Aí a idosa, ela caiu e acabou fissurando a costela dela, olha que pecado, além de ter ferido os joelhos, mas a IPTC vai ter que começar a tomar conta dos shoppings também. É, mas o shopping tem que ter responsabilidade. Quem é que anda com esses carrinhos? Crianças, crianças, danças. Esses carrinhos são muito perigosos, os pais é que tem que ficar, né? É, lembra aquele menino, lembra aquele menino que perdeu a mão numa escada rolante? É, aí é o shopping que é responsável. Não, mas o problema todo é o seguinte, como é que o shopping vai fazer? É, mas aí eles querem que o shopping tenha alguém que cura. É, mas eles faturam em cima do shopping, né? Mas esses são os que... O shopping proporciona, disponibiliza os bichos, os animais, mas é tudo que ele deixa o teu filho ou nada. Sim, mas é seguro para isso, não pode, não pode, não pode. A gente chama isso de responsabilidade solidária dentro do direito. O shopping também vai ter que ter responsabilidade nisso. E acho que dos animais esses, tu não tem controle remoto. Agora, dos carrinhos, o pai pode ter o controle remoto. Aí tu controla se a criança está indo para o lado. Mas independente disso, eu acho que... É, exatamente. Mas eu acho que esses bichinhos não... Mas eu acho que esses bichinhos não, né? Independente de ter o controle, eu acho que os pais têm que andar do lado, né? Sim. Também. Também. Boa noite, amigos da bancada. O Chicão está correto. Bolsonaro pode ser a solução para o Brasil. O povo brasileiro, por preconceito, não elegeu duas pessoas, furtando-lhes a oportunidade de mostrar suas performances na gestão desse país. O Brizola, porque era considerado comunista. E o Enéas, porque era considerado louco. E provavelmente não elegerão Bolsonaro, porque o consideram ditador, homofóbico, xenófobo, racista, entre outros defeitos atribuídos ao mesmo. Denise de Bagé. Eu já vi o Chicão com a camisa do Inter. Diz a louco, olha. E depois ela completa. E acredite, tem gente que consegue ainda falar mal do Sérgio Moro. E para acabar, o Vitorino está iluminado. Obrigado. Obrigado. Eu quero mandar um grande beijo para um telespectador nosso, que tem 94 anos. Ele é de Santa Maria, o seu Alveri Scherer é super telespectador, 94 anos, lúcido e nos assiste todos os dias. Ô Magda. Oi, querida. E eu também quero mandar um super beijo para um amigo nosso, em especial. Eu digo, né, que ele é o meu primeiro amigo que a vida me deu, o Márcio Selly, meu amigão. Ele, junto com a Flora Almeida e o Zé Caradipe, estão fazendo o Circuito Sesc com um show incrível. Essas três vozes, compositores, produtores, intérpretes incríveis. E o primeiro show vai ser dia 3 de junho, em Canoas. E depois vai percorrer o estado todo. Um beijo para o Márcio, viu? O Márcio Selly canta muito, viu? É verdade. É o meu amigo querido que eu amo. Eu assisti os vídeos dele. Pô, eu virei fã do cara. Esse cara merecia mais espaço. A gente, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem músicos, cantores maravilhosos, gente de primeira linha. Não valeu. Aí, às vezes, vem boboca lá do Rio de São Paulo, todo mundo... A gente tem músicos maravilhosos, como eles fazendo show aqui. Pô, as pessoas têm que prestigiar, têm que prestigiar o talento, não é a origem. Nós temos cantores maravilhosos. E esse rapaz é aqui do Rio Grande do Sul, é daqui do Sul. E é maravilhoso. Temos músicos maravilhosos. Mas tu sabe, Vitorinho, que eu já acho que o nosso estado, ele valoriza bastante o que é daqui. Eu não entendo por que o Brasil não valoriza. Porque é difícil o músico, bandas, gaúchas, fazerem sucesso no Brasil. Pois é, Jéssica, o linguajar daqui é de... Nós valorizamos muito aqui a música nativista, a música da nossa terra. Já os cantores de música popular brasileira, as bandas... Bahia. Já é o negócio mais complicado. Eu acho que a gente subvaloriza. Pô, tem um sanfoneiro aqui que eu gosto demais. Esses dias eu vi ele tocando na Festa da Pampa, na Expo Direto, acompanhando o João de Almeida Neto, que é outro cara espetacular. O Sivuca. Pô, o Sivuca é um dos maiores sanfoneiros do Brasil. O cara é um monstro. Na Festa Nacional da Música, acho que há dois anos atrás, ele e o Cezinha do Acordeon, o ex-marido da Elba Ramalho, que é um outro sanfoneiro maravilhoso lá do Nordeste, os dois fizeram um show que ficou todo mundo de queixo caído. Pô, e se tu perguntar para as pessoas aqui no Sul, pô, um sanfoneiro, conhece o Sivuca aqui? Ninguém valoriza. Ou então é o Sivuca, aquele velhinho da Barba Branca? Não. É um dos maiores sanfoneiros do Brasil. O Sivuca, que é gaúcho nosso, que toca música nativista, toca bossa nova, toca jazz, toca o que dá. É outro Sivuca, então? É outro Sivuca, um jovem nosso aqui do Sul, que é espetacular. E as pessoas não sabem. É uma merda. Agora, uma vez, lá no Rio de Janeiro, eu, uma série de pessoas dentro da minha casa, eu morava em Copacabana, na embalagem de governo. Não, Sivuca não, desculpe, desculpe, Sivuca, Samuca. Ah, eu estava vendo, Sivuca, mas é. Estava com o Sivuca na cabeça, o Samuca. Eu coloquei um disco de música nativista e pedi a opinião. Tinha um pessoal lá da direção da rádio, lá que eu trabalhava no Rio de Janeiro e tal. As pessoas não entenderam a metade do que foi dito na música nativista. Então, esse é o grande problema da nossa música, a música do Rio Grande do Sul, não entrar no resto do Brasil. São os termos nossos, são os termos gauchês. É uma linguagem própria. E sim, é uma linguagem nossa. Ao contrário dos baianos, que estão com aquele axé, aquelas coisas todas, e o pessoal entra em todo o Brasil. Como disse o Vitorino, aí chega qualquer um deles, que não é uma estrela no Rio de Janeiro e em São Paulo. E quando chega aqui, todo mundo coloca tapete. Mas não só os nativistas, sabe? O que eu não entendo é as bandas, as bandas de rock, nós temos bandas maravilhosas de rock. Mas é que está ruim para a banda no Brasil inteiro, né? O que a gente tem aqui é o Papas da Língua, nenhum de nós, são bandas reconhecidas. O Humberto Gessinger, o Humberto Gessinger, agora lutou o teatro em São Paulo. Então, assim, a gente tem músicos aqui de talento que são reconhecidos lá, que moram aqui, coisa e tal. Mas eu acho que no todo, assim, a nossa música... Agora, em relação à música baiana, nunca não é música. É mais o ritmo, né? É o ritmo que move as pessoas. É, só que faz sucesso. Faz sucesso. Já fez, e hoje é carnaval só. Hoje o que faz sucesso é sertanejo e funk. Maria Gadu é o quê? Maria Gadu é o MPB, é uma cantora carioca que eu acho bem linda. Hoje o dinheiro está no sertanejo. Está no sertanejo. No funk, né? Funk a ostentação. Boa noite. Quanto aos bichinhos no shopping, são de uma empresa que paga para o shopping para estar ali, assim como todos os lojistas. Daniel Soares adora o programa, assisto todos os dias. Então, se é de uma empresa que realmente loca, provavelmente essa empresa e o shopping têm responsabilidade solidária além dos pais. Claro, evidentemente. Como é que você bota um veículo motorizado, mesmo com características infantis, mas... Não, mas é motorizado. Pois é, mas é itália. E as crianças têm 5 ou 4 anos. Ele é automovente, né? E aí como é que fica? Bota uma criança de 5, 4, 5 anos e essa senhora é idosa. É que, na verdade, eu acho que deveria... Levou todo mundo. A empresa que fornece deveria colocar um instrutor, né? Acompanhando a criança. Ou então um local fuchado. Deveria ter um local fechado. Esses bichinhos, eles vão pelo shopping afora. No shopping de Canoas tem uma loja... Agora, no shopping que aconteceu isso foi no total? Foi no total. Mas tem... No shopping de Canoas eu fui esses dias e eu vi que tem uma loja que eles têm alguns equipamentos... Aquele... Sabe aquele skate que anda... Não é um skate que é motorizado? Como é que é o nome daquele negócio? Um patinete? Um patinete? Não. Segway. Ah, é o Segway. E eles têm, na loja, eles têm todo o percurso para a pessoa se divertir ali, mas é dentro da loja, dentro de um local. Acho que deveria ser assim com esses bichinhos. Sim, tem que ser um local separado. Porque, claro, esse bichinho ele vai bem devagar, não é uma velocidade muito alta, bem devagar. Agora, realmente não contaram com uma pessoa... Não tem movimento, não tem movimento. É porque o problema da pessoa idosa não é nem a colisão com esse bichinho, é a queda. É a fragilidade. É a fragilidade dos outros. É a fragilidade da pessoa. É a queda. Sim, claro, é a fragilidade. Eu brinco quando eu estou correndo, digo, olha, se cair, se quebrar, não cola mais. Não cola mais. Quando uma certa idade, a gente cai, não cola mais. Quando a pessoa vai tomar banho, a pessoa é de idade, tem que tomar um extremo cuidado dentro do banheiro. Por isso que alguns banheiros já tem aquele corrimão, aquele corrimão ali para a pessoa se segurar ou qualquer coisa assim. Olha... Muito cuidado. Falando em... Não tem nada a ver com idade, nem nada, mas Andrés von Richthofen, de 29 anos, irmão de Susanne von Richthofen, foi internado num hospital municipal de Campo Lindo. Segundo o boletim médico, ele foi levado ao hospital após invadir uma casa. Psiquiátrico, né? Andrés estava dormindo no quintal da residência, apresentava ferimentos pelo corpo e estava num surto psicótico. É, ele já foi... Esse menino já foi localizado na Cracolândia duas ou três vezes. Roupas rasgadas, higiene precária, paranoico. O menino teve a vida destruída. Perdeu os pais, a mãe é uma assassina. Uma irmã que teve a vida destruída. A irmã é uma assassina. Ele ficou com o patrimônio dos pais, mas parece que o patrimônio todo se foi. E ela conseguiu depois ainda... E aí ele destruiu, troca a vida destruída. Faz uso historático de álcool. Olha, olha, olha a vida desse menino também. É outro exemplo, né? Como é que pode encarar uma vida depois que a irmã fascista com uma família... Ela queria parte da herança, mas... Sim, eles brigaram por causa disso. Sim, mas a justiça... A justiça não tinha nada, mas depois eu acho que ela conseguiu. Porque a avó dela, ela tem um... A avó deixou alguma coisa para ela. Ela matou os pais, exatamente. Ela matou os pais por isso, né? Óbvio que ela queria... Mas a herança dos pais não... Dos pais não, por causa de lei. Porque ela... Exatamente. Não, mas o que eu li um tempo depois é que uma avó dela, não sei se materna ou paterna... Queria deixar direto para ela. Deixou alguma coisa, tá? Porque ela tinha uma avó viva, tá? E essa avó deixou alguma coisa para ela. Essa avó também? Vou te contar. Eu também não gostava dos pais. E o vovózinho, hein? Deve ser desse tipo aqui que batia no menino. Deve ser essa que deixou esse gem nela. É. Que coisa. E eu sei que ela tinha dessa avó. Muito parecida comigo, a minha neta. Minha neta. Coitado do menino. Saiu a mim. É, saiu a mim. É, que coisa horrível, né? Que coisa horrível. Olha aqui, ó. Sobre ainda o brinquedo. O nosso telespectador, Guilherme, diz o seguinte. Olá, atualidades. O bichinho motorizado estava sendo pilotado por uma senhora que foi embora sem prestar socorro. Segundo a professora, enfim, de 52 anos, uma das filhas que estava com a idosa no shopping, uma senhora pilotava o brinquedo que seria um ursinho de cor caramelo. As testemunhas começaram a dizer que era uma senhora que pilotava. E ainda foi embora sem ajudar? Nossa, que bárbaro. Olha, a Jéssica falou em tom de brincadeira, mas eu acho que é verdade. Atropelamento e negativo de socorro à vítima. Nossa. Pois é, então. Olha só, estou recebendo aqui as informações. Diz que na frente do shopping Praia de Belas, um policial federal estava estacionado esperando a sua esposa, quando entrou um bandido no banco de trás e eles começaram a trocar tiros. O policial federal foi atingido no rosto e no pescoço, foi encaminhado, está no hospital, em cirurgia no Mãe de Deus. Ele foi, a esposa, ela conseguiu sair do carro, não sofreu nada. E o bandido, ele está no HPS. Está internado no HPS e já tem muita gente lá. Que cidade é essa que o cidadão para de fronte o mercado, para de fronte o shopping lá, esperando a esposa que está descendo a escada, o camarada entra no banco de trás. Mas como é que dá para viver assim? Não, não dá para viver. Não dá para viver assim aqui em Porto Alegre, pelo amor de Deus. Que absinthe. E a Rede Globo e a hipocrisia desarmou. Um abraço para o meu amigo Ciro Vizalha em Candelária, de 30 mil habitantes, uma belíssima cidade para viver. Tem que ir para o interior mesmo, interior mesmo, nunca foi para ser atropelado por um boi. Olha aqui, olá amigos, olá, é o Calvão Bueno que mandou para nós uma coisa aqui. Olá amigos, o neném incorporou o magre ao criar a expressão automovente. A segurança das pessoas em qualquer lugar deveria ser imexível. Denise de Bagé. Antônio Rogério Magre. Deixa, ela está rindo, ela está se divertindo. Antônio Rogério Magre. Que figura do Collor, o Collor inventava cada figura também. Magre de bancada. Como referido ontem por doutor Vitorino, por grande número de e-mails enviados ao atualidades, a minha dúvida continua após 4 e-mails. 64 anos, 11 meses, contribuição ao INSS, 24 anos, por direito adquirido de no mínimo 15 anos, pode solicitar aposentadoria. Obrigado, Moacir. Não sei o que é isso. Não faço a mínima ideia também, mas tem que fazer a conta. É, então sei. E falando em conta, e o Guido Mantega, que admite que tem conta secreta na Suíça, mas não, antes de qualquer coisa. Imagina. Foi um imóvel, um negócio que ele tinha antes. Que me chama, hein? 600 mil dólares. Mais de meio milhão de dólares. De uma conta na Suíça que foi um imóvel que ele vendeu, não sei o quê. Quem é que vende imóvel e manda dinheiro para a Suíça? É. É. Você tem que declarar quando faz a escritura? Ah, e conta secreta numerada. Numerada. Conta secreta numerada na Suíça para guardar o dinheiro de um imóvel que vendeu. Ah, seu Mantega, pô, vai procurar para a tua turma, né? Por favor, presta atenção. Ah, o João Francisco de Oliveira, Gustavo Vitorino, já me mandou dois e-mails aqui, ele está indignado com o teu chupar aqui, ele mandou as pessoas, ele já me mandou duas coisas desaforadas e eu não quero ler porque tu vai ser mais desaforado ainda. Ô, seu... Não, 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 porque ele vai ficar mandando aqui e eu não estou... Ô, seu João Francisco, isso é uma expressão... É, mas ele... É uma expressão coloquial usada aí pelas torcidas. Ele já te achou muito desaforado. É, pelas torcidas de futebol, com esse tal, o senhor está entendendo maldade. Esse chupo em babacas, ele está passado contigo. É, eu acho que ele está muito magoadinho, mimimi, isso é muito mimimi. Dona Magna. Esse programa aqui não é politicamente correto. Isso é uma expressão usada pelas torcidas de futebol, pela internet, todo mundo usa e não tem nenhum componente de maldade. O Leandro Karnal vai estar em Porto Alegre, não é isso? Vai, vai, trouxe a notícia para o Marni, sei que o Marni gosta. Leandro Karnal vai dar uma palestra em Porto Alegre. Que pesquisador, pensador, historiador, Leandro Karnal vai estar em Porto Alegre no dia 8 de junho, fazendo uma palestra lá no Teatro do SESI, a partir das 19h, na quinta-feira, que é uma série, ele foi convidado para participar de uma série de palestras, que é Provocações Contemporâneas, que é o projeto da produtora Aplaus, e vai trazer ele para falar sobre a vida que vale a pena ser vivida. Ah, que assunto. É interessante, hein? Eu acho isso. Mas é verdade. Eu gostaria muito de... Mas é verdade. Mas esse cara é um chatão. Não é chatão. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho um chatão. Ele vai fazer questionamento sobre o mundo. Vamos lá, Vitória. Quem não é chato? Ele não tem nem o que tu diga que é legal. E se mandar um... Tudo que é advogado é não sei o que, não sei quem tem que falar, não sei quem tem que falar, não sei quem tem que falar, não sei quem. Ele é um... Vamos ver. Quem me presta? Vamos lá. Deixa eu falar? Não, vamos fazer como tu faz com a gente agora. Vamos lá, vamos lá. É assim que a gente tem que tentar falar contigo. É assim que tu faz. Vamos lá. Eu costumo ir embora. O Leandro Karnal, primeiro é careca. É, careca de saber. Primeiro é careca, né? É careca de saber. E hoje, falando do Leandro Karnal, hoje é aniversário de morte do grande Voltaire. O grande Voltaire. Hoje eu estou muito ruim. Para variar, né? O Voltaire morreu hoje? Posso, posso, né? Posso não concordar, concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Isso aí o Vitorinho tinha dito há algum tempo atrás, com outras palavras, mas é a grande realidade. A grande realidade para aqueles que admitem que as outras pessoas possam ter opiniões diferentes. E, infelizmente, grande parte das pessoas, esses ideólogos, essas pessoas que têm determinadas ideologias, que não permitem que outras possam expressar os seus próprios sentimentos, a sua condição cultural, o seu conhecimento, a sua intelectualidade. Pessoas que não admitem. E Voltaire já dizia isso há 200 anos atrás. O grande filósofo francês Voltaire. Você pratica quando você escreveu isso, Gustavo Vitorino. Não, mas eu dei minha opinião, vocês que me bateram. Eu acho o Carmal, esse o Karnal, esse o Chantel. Ele se pode e faz de conta que não sabe. Ele, o Portela, Tortela, como é o nome daquilo? Adoro, o César e o Portela. O César e o Portela, que é outro chatão também. Os caras falam nada sobre coisa nenhuma. Eles tratam os temas retóricos cotidianos. Isso não é filosofia. Eu queria ser esse cara, esse cara chatão, que ele faz uma palestra de... Sim, sim, sim. Eles ganham muito dinheiro. Um de uma hora e ganha 35 mil. É, isso é chato mesmo. Bom, bom é falar cinco, seis, sete horas no rádio e ganhar 2.500. É, isso que é real. É, Gustavo. Você ganha isso? É, isso aí é. Faz programa de TV todos os dias, de segunda, sexta, todo. Trabalha, feriado, tudo, tudo e ganha 2.500. Isso que é bom. Então você acha que o bom é aquele que ganha bem? Não, eu não acho que isso que é bom. É que tu não pode dizer que os caras são os babacas. Não, eu não estou dizendo que babacas, eu estou dizendo que são chatos. Eu não tenho paciência para eles. Só os loucos valendo o trabalho deles, é isso? Eu não os ofendi. Eu apenas achei... Não, o que é que tu disse que o caro não era? Pô, deixa eu falar. Não, o trabalho é para o tema. Eu achei apenas que o trabalho deles é um trabalho chato. Eu não tenho... Eu acho eles chato. Foi só o que eu disse. Eu entendi o que ele... Eu posso chato. Ele quis dizer o seguinte, é uma coisa chata para a pessoa conseguir ter essa cultura, que para ter esse conhecimento, meu amigo, precisa queimar muita pestana, muita madrugada lendo. É diferente o que tu está dizendo do que esse daqui está dizendo. Não, não, não. Magda, eu disse que eles são chatos. Eu não tenho paciência, eu acho as palestras deles chatas. Pronto, não passei nada disso. Agora você passou a valorizar. Quem ganha bem é bom, quem ganha mal é ruim. Você acabou de dizer, você disse que quem faz programa de rádio, sete horas por dia. Não, a senhora disse que quem faz programa de rádio, sete horas por dia. Eu fiz uma piada contigo. Assim como tu faz com todo mundo. Muito bem. Que tu diz o que tu quer, que tu tira sarro da cara do chocão. Então foi uma piada que a senhora fez. Eu tirei sarro de mim também. Que faz TV. E chama de retardado. É, tu chamou de retardado. Aí depois ele diz que aceita as opiniões. É, é. Eu achei que só tinha falado sério, mas que foi um... Não, eu estou brincando. Agora é mesmo. Eu queria ser, ter papo chato e ganhar 35 mil para dar uma palestra de uma hora. Aí é o componente econômico, material. Eu estou falando tecnicamente. Eu, na minha opinião, eu acho o Tortela, Portela, esse... Portela. Portela. Eu acho o Tortela. Portela. Eu acho o Tortela. Chato. Esses pensadores modernos que ficam fazendo retórica e girando em torno de um mesmo tema. Eu não acho. Eu gosto. E não tem, e tratam isso como filosofia. Pô, filosofia, vão ler. Foi o que o Mário falou. Vão ler Voltaire. Vão ler o... Ah, mas eles leram, sabe? Nietzsche. 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 Sim. Lega é o pai deles. É, Lega é o pai desses caras. Isso é filosofia. Na verdade, a maioria das pessoas, elas não pensam no cotidiano. Elas só agem. E eles fazem o que a gente pensa. Mas eles pensam, eles pensam, eles atualizam. Eles fazem o que a gente pensa. Eu participo todos os anos de eventos diferentes. Eu gostaria muito de ir no evento do Leandro Caracá. Ah, eu não tenho os convites. Eu também. Eu quero ir. Dona Magda, eu só vou citar o filósofo alemão chamado Herbert Marcuse. Não, mas você gosta de ouvir. É um vitorinão, deixa. O Marcuse. O Marcuse dizia isso. Que as pessoas... Isso em 1964, ele publicou um livro que tratava disso. Que as pessoas começaram a ter tantas vantagens através da nova tecnologia que pararam de pensar. E hoje eu me lembrei disso porque quando eu fui pagar uma continha ali, eu dei 50 reais e custou 38. Ele tinha que me dar 12. Ele foi para a máquina. Máquina para dar os 12 para ver quanto é que tinha. Então as pessoas não querem mais pensar. A mesma coisa o celular ali. Mas as crianças são assim, né? Pois é, mas então as pessoas pararam de pensar. É verdade. Eu até tomei nota aqui, unidimensional. Ele diz unidimensional. Então é uma dimensão única. As pessoas estão vivendo dentro daquela redonda. As pessoas não querem mais pensar. As pessoas não querem caminhar. Ou quando caminhar para ficar bombado. Ou ficar arriscado, como diz o Chicão. Essas coisas todas. Então, meu amigo, nós estamos chegando no momento crucial da humanidade. É que talvez as pessoas não aprendam mais também, né? Por isso a dependência de uma... Ah, sim, mas... Uma tabuada de um... Sim, pô, me lembro de tomar quatro vezes quatro, aquela coisa toda. Isso não quer ir mais. Você tem razão. Ah, isso aí, Mar. Você tem toda a razão. As coisas mudam. Mudam. Mudam bastante. Desprezados. Tratar o ocorrido do shopping com grande eco é o mesmo que proibir andar de carrinho de crianças dentro do shopping. Devemos considerar que trata-se de um acidente e que trata-se de um caso totalmente isolado. Bom, o seu Leandro, mas a gente... O seu Leonardo Flores, a gente também tratou porque agora o senhor te escreveu, mas alguém escreveu. A gente quis dar a informação mais correta possível. Em tempo, Vitorino... Ai, Vitorino. Referir que Leandro Karnal e Cortella são chatos é lamentável. E notório tamanho... Ai, tamanho recalque em seus comentários, tendo em vista, no mínimo, o que difere ele da normalidade, a cultura. Abraços, Léo Saraiva. Ô, senhor Leandro, por que eu tenho que gostar deles? O fato de gostar deles ou não gostar deles faz de mim mais intelectual ou não intelectual? Faz de mim invejoso ou não? Ah, senhor Leandro, o senhor está pensando muito pequeno, com todo o respeito, o senhor me merece como telespectador. Melhor de todos é o Lula, que mal tem o segundo grau, mal sabe falar e ganha uma grana por palestra. Ganhava, agora não ganha mais. Ele tem o terceiro, o quarto ano do grupo. Do grupo? Do grupo escolar. E ele passou a vida fazendo, dando o grupo. João de Oliveira Rodrigues. Magda, sabes que te admiro por tudo que representas, mas tenho notado que quando se trata de críticas de pessoas amigas tuas, não lês nada. Que pena, João de Oliveira Rodrigues. Não é isso, seu João de Oliveira Rodrigues. É que depois... Algumas eu leio, outras eu não leio, porque tem umas coisas que não fazem sentido, seu João. Sabe? Não é isso. Gosto de algumas ideias do Vitorino, mas às vezes ele fala cada coisa. Olha, chato pra mim, é o pedante do Chicão Tofani ou João Kleber. Pedante. Aprecio as meninas muito simpáticas e o mestre Marni. Abraços, Noé Gomes. Muito obrigada, Noé. Muito bem. Porque eu venho, viu? Não, tá fora. Graças a Deus que assim ele não briga. Hoje ele tá... Um dos assuntos mais comentados hoje do Twitter e das redes sociais foi o tal do Danilo Gentili. Ah, não sei o que ele fez. Esse é chato. É, ele pegou e não sei, tá com seis milhões de visualizações o vídeo dele, ele recebeu uma notificação da Câmara de Deputados com reclamação da Maria do Rosário sobre os tweets dele, né? Aquele tweet, ele fala dela e tal. Então ela fez uma reclamação e isso chegou na casa dele. E aí ele pegou a tal da reclamação, rasgou e disse assim, vou devolver, né? No invés de assinar, ele rasgou e disse, vou usar o mesmo envelope para não gastar o dinheiro do contribuinte, vou enviar de volta. Aí teve muita gente criticando, teve muita gente apoiando, porque assim, a gente tá granalizado. Ou tu tá de um lado, ou tu tá do outro. Ninguém faz mais uma análise... Sóbria. Sóbria. Sóbria sobre esse assunto, né? Sim, imparcial, né? Sim, imparcial. Sim, imprepassional. Sim, imprepassional, né? Quer dizer, então assim, aqueles que são a favor da Maria do Rosário acharam a atitude dele horrorosa. Aqueles que são contra a Maria do Rosário acharam a atitude dele maravilhosa. Mas ninguém consegue analisar se a atitude dele... Como cidadão, né? Exatamente. Eu acho que não tem nada a ver se é a favor ou não da Maria do Rosário, mas como cidadão, né? Exatamente. Eu acho que não tiveram que fazer isso. Analisar como pessoa por... E pior do que mandar de volta... Ele botou na cueca, né? Ele rasgou, botou pra dentro da cueca todos os papéis picados, tirou de dentro da cueca, botou no envelope e disse que errei em caminho. Ai, que feio isso. Foi bem comentado e compartilhado. Agora, usar o termo do Vitorino, ele é muito chato. Eu acho ele meio enjoado. Pois é, eu acho ele muito inteligente. Eu gosto dele. Pô, viu? É o Carlos Eduardo da Silva e o Danilo Gentil. Eu gosto. Bom, ele ganha 800 mil por mês. É claro que o Vitorino... Ele ganha 87 mil por mês lá. De salário fixo. Eu não sei, eu assisti esses de um Porchat. Gosto também. Esse eu já... Assim, eu não tenho nada contra ele. Mas eu acho assim, quando o humor é muito forçado, ele não consegue fazer graça. Tem um apresentador que substituiu o David Lederman no Late Show, que é o Jimmy Fallon. Eu não consigo achar graça dele. E o David Lederman, eu me divertia. É que o humor... Até o Jay Leno... O humor é a coisa mais difícil de fazer. É difícil de fazer. O Chico Anísio dizia, os grandes atores, eles não são os que fazem Shakespeare. Drama. São os que fazem o drama. São os que fazem o humor. Porque é difícil. Fazer chorar. É muito fácil. O André Tamaceno teve um programa de rádio, dia desses. O André Tamaceno explicou o tempo, como é que você faz. Tem o tempo da piada. Você tem que esperar as pessoas reagirem. Quando as pessoas não reagem, você tem que colocar um texto em cima para não deixar aquele buraco, para não dar a sensação de que a piada foi sem graça. Entendeu? É uma técnica muito difícil. É muito difícil fazer o humor, né? É muito difícil. E agora, com essa história do stand-up, que é um cara em um microfone, é mais ainda. Então, assim, a gente vê... É porque eles não são atores, né? Pois é. Tem um clube em São Paulo, eu estou tentando lembrar um nome. Comedians. Comedians. É um clube muito legal. Que se apresentam ali, garotos geniais, que você vê que não tem nenhuma técnica, mas são engraçados naturalmente. E sabe de quem é o Comedian? Do Danilo Gentili. É do Danilo Gentili. Ele que começou... Na época, ele começou junto com aquele outro, como é o nome aquele gaúcho também? Rafinha. O Rafinha. Os dois que começaram esse clube exatamente para dar oportunidade a novos comediantes que fazem stand-up. Então, era muito legal. Eu não sei nem se ainda tem, mas desapareceu ainda tem. Agora, a piada não pode ser usada no vilipêndio, da pessoa destruir a outra, começar a deboche de deboche físico. Porque eles fazem muitas piadas, como fez o próprio Rafinha, dizendo aquela comeria, aquela história da Vanessa, da Marga e tal. É que assim, ó... Aí fica uma excrescência, né? Tem textos que partem por politicamente incorreto, que é aquela coisa meio americana. Sabe como é que é? Mas a maioria das piadas são politicamente incorretas. É, não, mas eu digo quando parte para a grossura, porque tem um nível de grossura que os americanos, tentando imitar os ingleses, que são sarcásticos, os ingleses são debochados. Os americanos, tentando imitar os ingleses, nesse estandar, muitas vezes são destruidores. Como é o nome dela? A atriz, a Carrie Fisher, que morreu agora, a Princesa Leia, antes dela fazer esse novo Star Wars, o set, ela vivia de stand-ups. Ela fazia stand-ups. Ela fazia. demolidores. Demolidores. Ela tratava com ironia, com deboche, as pessoas gordas, porque ela estava muito gorda, né? Ela fez a dieta para fazer o filme, mas ela tratava as pessoas gordas, deficientes físicos. Ela fazia piada, assim, de arrasar. Era totalmente, politicamente incorreto. É que hoje em dia, se a pessoa faz piada com os seus defeitos, aí todo mundo ri, todo mundo acha engraçado. Agora, quando não tem nada a ver com ela e ela faz com outras pessoas que têm problemas, que têm doenças, aí já começa a complicar e as pessoas também, elas começam a morrer. Quando você avança... Quem eu gosto muito disso é o guri de Uruguaiana, porque o nosso... Não, é que o guri de Uruguaiana faz piada com ele mesmo. É, é. Ele é do sacameio. Ele fala nada, assim, o Veleno, assim, o Veleno, existe, a mulher dele mesmo, a mulher é assim, o Veleno, ela mesmo. Só que é uma pessoa extremamente importante, uma mulher muito bonita. Exatamente. Mas ele, o Jair Cobb, os textos dele, ele se auto-sacaneia. Aí cabe. Ele até faz coisa politicamente, pode de vez em quando dar uma outra escaparia. Mas como ele faz muito dele mesmo, se dilui. Passa, passa. Então, assim, eu gosto muito do Jair Cobb nisso. Tu falou em Jimmy Fallon, tu viu quem foi o primeiro brasileiro, a primeira estrela brasileira a se apresentar? É, a Anitta. A Anitta aí fez um bela show. Basta brasileira. Deu um banho na menina, a menina essa que estava lançando, a Iguazinha, que estava lançando o disco novo dela. A Iguazinha é essa, que faz aquele blá 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 do hip hop, né? Fala, não canta, fala. E aí tem um trecho da música que é cantar. E a Anitta entrou e cantou e abafou. E agora... A trecha americana adorou. E essa semana, ela gravou o clipe ao início da carreira internacional da Anitta. É o primeiro sucesso dela em espanhol. vai ser lançada essa semana já. Isso, é. E pela Univer Sal. Uma carreira muito planejada. Muito planejada. Ela já tem há muito tempo se preparando, assim, não é uma coisa de uma hora para a outra. Ela sabia... Não é de improviso. É, exatamente, que ia dar certo. Essa menina era inteligente. É, não, ela é muito inteligente. E ela trabalha. E ela trabalha. Agora, você fala que ela trabalha, né? Ela trabalha, se prepara. Ela tem uma gestão de carreira muito legal. Imagina se ela soubesse cantar. Barsini. Os americanos... Os americanos... Se ela tivesse uma voz... Os americanos planejam tudo. E a Carrie Fisher era a filha do Ed Fischer. O Ed Fischer foi um grande cantor americano que casou com a Elizabeth Taylor. Era casado com a mãe da Carrie, a Debbie Reynolds. Debbie Reynolds. Isso que fez o Cantando na Chuva. Foi um dos maiores clássicos do cinema americano, o filme musical, musicalmente falando. E o Ed Fischer. Talvez ela tenha herdado do Ed Fischer toda essa coisa, todo esse humor. E os americanos, você tem razão. Eles agridem mesmo. Sim, o humor deles é satírico. É satírico. É satírico. Tem horas que avança o sinal. Olha, eles chegam a namorar muitas vezes com a escatologia. Você, se não está preparado para o humor deles, você se sente meio... Entendeu? Mas eles gostam, né? Guido Mantega, com conta secreta na Suíça, e não é dinheiro ilícito, diz o nosso telespectador, Carlos Eduardo da Silva Pinto. É igual o cidadão que é pego com uma prostituta, mas bate pé que não houve traição. É a mesma coisa que ele disse. Então, tá. Ele pagou, né? Vera Castro falando em reajuste municipal. Só para esclarecer, os 9% foi parcelado em várias parcelas. Eu não sei o que é esse assunto aqui. Vamos ver. Vamos lá. Falasse alguma coisa disso? Falou. Tá. Foi parcelado em várias parcelas durante o início desse ano. Não é nada de absurdo em relação aos demais trabalhadores que têm aumento vinculado ao mínimo que aumenta todos os anos. Se fossemos recuperar todas as perdas, podem ter certeza, vai quase 100%. Outra coisa, cadê o dinheiro da Copa que a prefeitura embolsou? Acho bom vocês falarem nisso. Deveríamos ter uma investigação dessa grana. Não, não tem dinheiro da Copa. O dinheiro é para as obras da Copa que não veio, aliás. As obras não estão sendo entregues porque dá falta de dinheiro. É que nem o metrô que ia sair aqui, né? É. Que nem o metrozinho, né? Mas na Venezuela tem. Ah, eu sei. É financiado pelo BNDES. E o Porto de Mariela, aquele de Cuba, está funcionando? Os americanos estão usando já? Estão usando já, é. Com que dinheiro? Com o do BNDES, dos trabalhadores brasileiros. Ok, então tá bom. E não jornalista formado no tempo do regime militar, do qual não tenho nenhuma queixa. Por isso eu digo, a solução para o Brasil só virá se o Temer atrasar o salário dos militares. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E no Tavares? Quando o Temer lançou a reforma trabalhista, a primeira coisa que ele disse, ah, os militares estão fora. Aqui o assunto do Carnal bombou no WhatsApp. E as opiniões são diversas. Uns acham ele um chato, que leva uma hora para dizer o óbvio. E outros acham que ele realmente é muito bom. Boa noite, Carnal. É um ótimo profissional. E uma outra, gostaria que convidassem o Carnal para a bancada. Quero ver o Vitorino engolir isso. É, é, é. É engraçado. Engolho o negócio do Carnal. É o Carnal. Engoliu o Carnal. Não, mas não tem problemas. Ele pode vir, pode falar sobre as coisas dele. Só que eu... Mas o problema é o seguinte, a coisa se torna chata quando você não entende. Aí fica chato, se eu não estou entendendo. Não, mas a gente entende o que ele diz. O que eu não gosto é muito retórico. Não é difícil de entender o que ele diz. Não, eu estou deixando a tela, estou dizendo como é. É claro. É claro, só que ele pega esse copo, olha esse copo aqui. Vejam os senhores que... Ah, também não é tudo que essas pessoas dizem que a gente curte. Esse copo tem um componente de água e esse componente de água se assemelha muito ao nosso cotidiano. Sabe por quê? Porque o nosso cotidiano, ele tem que ter... A forma translúcida como... Pô, isso é a palestra do cara. Agora imagina eu falando uma hora isso. É um saco. Ah, tu era o jeito que tu tira de letra, né? Tira de letra, né? Mole, que é... Palete, Magda, bancada. Um alerta do nosso telespectador que eu vou omitir o nome. Obviamente, a pedido dele. Fomos multados ao passarmos no sinal amarelo por um agente escondido da IPTC sem radar. Como todo mundo está cuidando dos 60 quilômetros, a nova fonte de renda da prefeitura, lei a CPTC, são os sinais amarelos. Cuidado. Opa, isso é uma denúncia séria. Cuidado. Posso falar com o doutor Fábio? É, rapidamente. O que está acontecendo? O primeiro aniversariante de hoje, escritor e ativista anarquista rússi, foi um dos maiores anarquistas da Rússia, o Mikhail Bakunin. As pessoas que conhecem a Rússia... Se eu tiver um filho, vai se chamar Bakunin, gostei. Vem de quase Bakuri, né? O grande clarinetista americano, todos vocês conhecem, Benny Goodman, que foi maravilhoso, que fez uma escola musical fantástica nos Estados Unidos. E o outro aniversariante de hoje é o Fernando Lugo, aquele bispo, aquele cheio de filhos e tal, que hoje completa 66 anos, que hoje voltou à política e como no Brasil, ele também é senador. O Collor, né? É. A mesma coisa. E hoje é aniversário de morte também do Boris Pasternak, um dos grandes escritores, principalmente poetas russo, da Rússia. Ele escreveu o livro do Dr. Givago. E nesse livro, Dr. Givago, ele propõe o seu alter ego, porque se trata de um poeta. porque o Dr. Givago, no romance e no filme também, é um poeta. O Boris Pasternak, que não viu a sua obra ser publicada na então União Soviética, porque ele era um autor criticado pelas suas invectivas contra os gulags. Ele ia ser mandado por um gulag, etc. Quando aquilo que acontecia na União Soviética, que as pessoas não tinham a expressão, não podiam falar, as pessoas não podiam se comunicar na União Soviética. Ele foi defenestrado pela União Soviética, recebeu o Nobel de Literatura. Muito bem. E olha só uma notícia que vai dar muito o que falar ainda. O avião que caiu com a delegação da Chapecoense, colegas da imprensa e convidados, tinha seguro. Só que a seguradora não vai cobrir, porque o piloto não tinha dito que eles iam para a Colômbia e esse seguro não cobria o avião caso na Colômbia estivesse. Ixi! Você está me cheirando? Você está me cheirando? Ah, a seguradora adora não pagar seguro. Olha o que você faz, Sempre acha alguma coisa. É a melhor coisa do mundo. Na hora de pagar, eles inventam o rabo torto do cachorro para não pagar. Tem coisas assim inacreditáveis das seguradoras. Mas como a SUSEP não fiscaliza coisa nenhuma, fica por isso mesmo, porque a fiscalização da SUSEP... Bom, você tem um negócio, o cara não paga, tá bom, você vai na SUSEP, a hora que vai fazer a reclamação contra o segurador, tá bom. Aí vai para alguma gaveta da SUSEP e não dá em nada, você tem que procurar a justiça. Aí você fala com os juízes de primeira instância, os desembargadores, pô, os caras têm que ficar muitas vezes, dias e dias julgando dezenas, centenas de seguradoras que recusam por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Eu tenho um caso, não vou citar aqui, mas eu tenho um caso no meu escritório inacreditável. O sujeito estava com a luz cortada, aí eles não querem pagar. Teve um incêndio na casa dele, um problema de botijão, estourou, a esposa saiu correndo, ficou com medo, pegou fogo na casa. Ele tinha seguro da casa, ele entrou com a reclamação, ele estava com a luz cortada, o cidadão pobre, modesto, estava com a luz cortada, a seguradora não quer pagar porque não tinha relógio. Pô, mas não tinha relógio porque estava cortado, o cara estava sem dinheiro. Claro. Ele atrasou a conta, cortaram, a seguradora não quer pagar porque não tinha relógio. Que absurdo. Que absurdo. Aí ele vai ter que entrar na justiça que a seguradora simplesmente disse não, não, ou seja, ele vai ter que entrar, vai esperar meses. Não paga por questões de princípios jurídicos. É verdade. Não, 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 paga por esperteza. Não, dizem isso. É safadeira. E aí o que acontece? Ele vai ter que agora entrar na justiça, coisa e tal, estão providenciando o processo dele na justiça, ele vai receber, porque a justiça já sabe como é que é essas seguradoras. Mas, pô, olha a sacanagem de um cidadão modesto, humilde, que a luz da casa dele estava cortada. Ele fez seguro da casa sabe por quê? Porque ele fez não sei o que no banco lá que tinha que descontar um cheque, abriu uma conta, um segurinho, aquela coisa de banco, né? Empurrar nele um segurinho, tá, tem que fazer, fez. Fez, estava com a pós, tudo e agora... Quer dizer, é um absurdo. Aí a justiça, assim, top, Magda. E a gente, pô, você já trabalhando no Tribunal de Justiça sabe, os desembargadores, pô, tem que julgar isso aqui de novo? De novo, Magda. Isso aqui era para ter sido fiscalizado por um órgão público? Exatamente. Aí já a justiça está... Claro, a justiça está a tocar nada porque não tem gestão pública no Brasil. Isso era para ser resolvido pela SUSEP, por um órgão de defesa do consumidor. Mas tem salário. Sim. Como é que é? Gestão pública, mas tem salário. Sim, 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 sim. O que eu estou dizendo é que muitos, muito do desequilíbrio que se tem na atividade pública hoje é por força da falta de gestão. Eu sei que eu estou sendo retórico, estou sendo o Portela e o Carmal que eu estou... Carmal, Carmal, Carmal. A falta de gestão pública, a falta de gestão no executivo da máquina pública sobrecarrega o quê? O judiciário, as pessoas têm que pedir socorro para a justiça. Está muito bonito o meu cabelo. E aí tem um monte de bobagem, um monte de coisa. Não, e coisas, Magda, coisas que os juízes chegam a julgar os pacotes. Tem uma hora que... Vai lá, o que é essa pilha aqui? Eu lembro de uma palestra do doutor... Acho que é João Manuel, ex-presidente da Júris. Ele fez uma palestra de seguinte... Ele era bom. Como juiz, como juiz e como presidente da Júris. Não, ele fez uma palestra, convidou o doutor Luiz e ele explicou o seguinte, olha aqui, as empresas fazem assim, elas têm 100 mil usuários. Aí erra na conta de 100 mil usuários e põe 1 real e 30 em cada um. Ninguém vai reclamar. Mas tem 1% que vai reclamar, não, é pelo 1 e 30 que estão me roubando. Tá bom, ela vai lá, devolve-se 1 e 30 daqui a 3 meses. Quanto é que essa empresa faturou? Pega um juiz. Tem que pegar um juiz mal-humorado. Vou aplicar uma multa de 100 milhões do senhor. O senhor vai devolver para todos os clientes, multiplicado por 10 e mais tantos milhões para recolher para o serviço público, para uma instituição de caridade e coisa e tal. Entendeu? Pô, tem que pegar um juiz mal-humorado para fazer isso. Aí nunca mais eles fazem, porque o ponto sensível dessa empresa é o bolso. Entendido. Exatamente. O senhor está muito bonito com esse cabelo. O ponto sensível desse programa é a hora de encerrar. Vamos embora para a casinha, voltamos amanhã. Chegamos lá. Logo depois do Jornal da Ronda, amanhã ele está de volta. Fica aí. Beijo para vocês, e tenham todos uma boa noite. Até lá. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Cicred. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.